MÚSICA É um bagulho doidão, mano Sem neurose Aí, estamos chegando aqui, mano Também tive que vir de moto, né, mano Que vir de carro é furada Moto é estranho também, mano Que, pô, não é confortável, tá ligado? Mas, pô, de carro é furada, mano Aí tiver bridge, tem como furar Não tem como fazer nada, mano Aí, pô, ferrou esse esquema Moto não, tu joga de um lado, joga pro outro Não mete o pé, mano Ainda mais quem acha que eu tô procurado, mano Pegar uma polícia aí pra poder tirar o nome lá da lista lá, mano Os que iam atirar morreu, né Também queria se... Eita, mano Queria se crescer lá, também cheio do dinheiro, mano Aí não dá, né, mano Chegar aqui, tomara que os caras estejam por aqui, né, mano Que eu acho que a gente sabe que eu tô com essa moto aqui Também é foda, né, mano Ó Ó o chupeta aí Eita porra, mano Caralho Fica o farol, né, mano Que eu tô até... Caralho, mano Devagarinho aqui, né, mano Coelho, jão Caralho, compadre Porra, mano Caralho Te mandei uma mensagem lá no grupo lá do BD8 lá, mano Tu não viu, não? Não, pera aí Deixa eu ver aqui, mano Puta que pariu, jão Ai, jão, tô colando Eita É, se liga, rapaziada A minha avó tá colando É, já chegou já, mano Que pariu, mano Ah, é, mano Porra, mó viagem pra vir até aqui pra tu me dar tiro, mano Ó, mano Eu nem vi essa mensagem aqui Eu selecionei o grupo aí por um ano, mano Ah, eu faço isso direto também, né, mano Aí eu... Pô, como o bagulho tá complicado, né, mano O balabala tá lá no Lula, lá nos alemão, né, mano Aí fica foda Ó, vive lá agora, né O cara letigou, mano Os caras falando inglês aí Isso aí é do bom, mano Isso aí é branca fina aí Mas, e aí, jão Como é que tava o bagulho aí Tranquilão, naqueles piques Eita porra Ó, é, jão Caralho, deixa eu pegar minha pistola aqui No coro de aqui, mano Caralho, mano, pega aqui Porra, foi essa aí, mano Qual foi? Qual foi, jão? Qual foi? Caralho, coro ali Derrubou o bagulho, mano Passou na moto aqui dando tiro aí, mano Ih Atividade aí, mano Alguém te seguiu? Ih, sei não, mano Acho que não seguiu não, né Mas, porra, eu tô escaldadão, mano Falar pra tu, tô muito escaldado Aquele bagulho lá do Que houve lá Acho que um dia antes, tá ligado? Atrás, sei lá, na frente Que eu não gosto de ninguém atrás de mim, não, mano Mas, porra Caralho, parceiro O maluco passou de moto aí dando tiro pra dentro da comunidade aí, mano Vou meter bala nele, se vê, mano Ó Ó, foi Olha aí, moto Que moto é essa, hein? Ah, mano Isso aí Vou te falar, mano Lembra daquele carro lá Que eu tinha pego lá O bagulho todo Que nós tínhamos achado na favela? Aquele carro Ah, lembra, lembra Mano, eu tava andando com ele tranquilão na pista Do nada eu vi um cara do meu lado, mano Ai Ai, joguei o carro no mar, mano Ah, que? Ah, ah, sem neurose Ficou com aquele carro no mar, mano O cara tava andando do meu lado, mano Eu olhei de novo, não tinha ninguém, pô O carro tava cheio de demônio, mano Tá maluco? Ah, repreendi No nome de Jesus Frente, chama, hein Não Aí o cara queria comprar as peças Eu falei que tava no mar Aí deu ruim, mano Aí eu tive que ir pra pista E peguei essa moto aqui, né, mano Pô, pode ir pá, mano Mótoca, hein Se for de bola, mano É, tem que trocar de vez em quando, né, mano Que, porra Não pode ficar na amostra, né Porra Mas aí, já Aquela parada que tu falou que ia me mandar lá, mano Já, já tá quase lá Não tá? Como é que tá? Ah, tá crescendo Tá crescendo Porra, geral tá correndo Tem que esperar um pouquinho Caralho, mano Porra, vim aqui só pra desmolar essa parada mesmo Tá ligado? Que, porra Eu Tinha até que ver Onde tava o da Grock, mano Estava por aí Estava por lá Que essa porra também some pra caraca agora Ah, o da Grock tá na correria, né É, duas famílias Duas mulheres da família É, mano Aí eu deixei o orelhão lá, mano Orelhão agora tá fechado com o nó, pô Fechou mesmo? Entrou pro bonde? Ah, a Índia? Naqueles piques Mas, pô Vou descendo lá então, já Vai ficar por aí? Ah, mano Tu vai até pra onde agora? É, vou lá pra Pra favela lá, mano Ah, vou colar lá também, mano Bora Vou pegar um bonde aí contigo aí Caralho, mano Só levanta os braços, demoro Ah, tranquilo Vou agarrar dentro aí Eita, porra Vou ter que jogar essa roupa no lixo Ó, vem aí, João Caralho, mano Vou ter que jogar roupa no lixo mesmo, mano Já foi, mano Nossa, é neurose aqui, pô Tem que tomar um banho, João Eu já falei pra tu Se tu quer, a mina tem que tomar um banho, papai Pô, mas será que é... Por que? Ela não falou nada, mano? Ah, mano Mas mesmo assim tem que tomar um banho, mano Que, pô Esse cheiro aí até eu sair de perto de tu, mano Aí, o vento passando aqui esse fedorvi Ó, mal, gente Tá passando Eu que tô sentindo o teu cheiro aí Ah, o meu cheiro é o teu, mano Cheiro de carniça De urubu É, por quê? É, mano Ai, ai É, mano Eita, porra Caralho Não, mas tô falando sério, mano Tá ruim o cheiro, tá ligado? Caralho É, louco Vamos descendo lá então, mano Segura aí que é Rapid Vrupt, tá ligado? Ó, vai Ah, mano Vamos nessa Ah, mano Falei pra tu que seria rápido, João, pô Porra, mano Ô, João Corre, hein Cadê o Zé, João? O Zé? Aquele que te comeu em pé, pô Ai Ai Caralho, mano Qual foi? Tá maluco, porra Só nós te comeu em pé, pô Ih, sei não, João Falaram que tu gosta, pô É o quê? Ai, ó Pô, é, mano Aí, João Como é que pode? Favela grandona, né, mano Ali debaixo é nóis Aqui do outro lado é nóis Aí essa porra aqui ainda não é nóis Que vai ser nóis, tá ligado? Caralho Caralho Malucão Levando tudo, mano Só dá um pinote aqui pra ver como é que tá, mano Que eu fico muito ali pra dentro, tá ligado? O moleque que fica aqui Ai, mó paz, hein Essa quadra aqui também é maneirinha, mano Pra fazer um baile Mas, pô, aqui é muito ir pra nada, tá ligado? É, mano De cara pro gol Já é foda Devagarinho aqui, mano Ai, ai Eita porra, mano Ainda bem que o freio tá bom Ah, pô, aqui é uma favelinha maneirinha também, mano Ó Só ver por onde que nós sai aqui, ó Aqui Caralho, João Tá pesadão, hein Porra A direção dessa moto é durona, mano Tem que ter braço, mano Pô, franguinho que nem tu não dá não, João Caralho, eu tava tirando demais, hein Nem botei, mano Vou botar só Dá um tiro na mão aí Eita, malucão, mano Ó o caminhão Caralho, os caras Tem que falar com esse caminhoneiro, mano Não botar a porra do caminhão aqui, mano Caraca Ó o cara aí Deixa ele aí, tá? É, é bem ele ali Olha os dois ali Ele e o ajudante ali Porra, mano Bota essa porra aí não, mano Aí daqui a pouco a polícia entra aí Ver teu caminhão Por causa desse GPS de merda aí Vai dar ruim, mano Porra Aí papo reto Cada dia um problema maior, mano Aí ó E olha ele, olha E orelhão Caraca, fica bem disquindo aí Só pra fazer a ligação Tá ligado, né, mano Vai ver a ligação Que eu vou fazendo você daqui a pouco, viu Ixi, eu apertando uma Olha Naquele speak E aí, cadê o maridão? Tô tentando saber onde tá o safado Que até agora ele não voltou Falou que ia comprar alguns negócios ali Mas não voltou mais Vocês tão sabendo de alguma coisa? Esse da Grock é foda Eu vou até tomar um banzinho ali Cara, não sei trometer nesse assunto não, sabe? É Eu acho que eu vou ali Botar alguma coisa ali, mano É essa parada aí Caralho, mano Que merda Esse da Grock só faz merda, mano Tinha que tocar aqui, ó Valeu, valeu, mano Aí Aí foi, mano Vou tá aqui no meiozão, tá ligado? Naquele speak nada muda Aí, ó Ok, já tem que acionar o baile aqui, né, mano? Tem que acionar o baile lotadão aqui Pra ficar com, mano Aquele speakzão, mano Deixa eu só pegar o fuzil que eu deixo aqui na matinha aqui, mano Que, porra, pra não ficar esplanado, tá ligado? Tá na mata ou tá no ômega, mano? Ah, não Tinha deixado aqui no ômegazão aqui, mano Deixa eu pegar aqui Tá ali atrás ali no fundo falso que eu botei, tá ligado? Mano, tem que ser assim, mano Vários fundos falso Deixa eu abrir do outro lado aqui, mano De melhor forma Aqui, mano Aí, mano Peguei logo Tá ligado como é que era, mano Tá ligado Tem que ficar com aquela orelhão ali, mano Quem quiser fazer uma chamada ali, mano Só não pode ver da Grock V, né, mano Não é não, João? Ah, isso aí, mano Eita porra, mano Ficar o vé aqui, mano Tudo queimado Orelhão ali, ó Ah, se tu cortar aí, tu perde logo a perna, hein Ah, o quê, mano? Cortar aí, ó, nesse ferro velho aí, ó Ah, aí, papo reto, mano A orelhão ali esperando pra fazer uma chamada ali, mano Caralho E, mano, cadê o gordão? O gordo falou que tá chegando aí, mano Na quebrada Caralho, bora ele fazer uma chamada ali, mano Ih, qual foi, qual foi, mano? Ih, qual foi essa ali, mano? Eita porra, João O que é o gordão, porra? Caralho, orelhão tá como espertona Também, mano Conhece caro mais não, caralho Porra, gordão Ah, conhecia, mano Mas eu queria dar uns tiros mesmo Ah, vou tentar botar aqui na frente aqui, mano Aí, mano Tá cego, mano Se quiser fazer uma ligação ali, ó Aonde? Ali no orelhão ali, mano Ah, porra, mano Tem no cartãozinho aí? Tem, mano Pega aqui Não, é do da Grog, mano Pode não Ah, caralho, mano Eu preciso ligar pra minha tia aí, mano Caralho Vamos ali Arrumando aqui aí, porra Ah, é almoçar agora, né, mano Trouxe o João pra almoçar Ser comido Não é não, João? Ah, tá ligado, né, mano Tem uma comida aí, João? Ah, vou dar uma comida em vocês aí, mano Aham Ih, orelhão Já tem comida pronta aqui no barzinho, será? Caralho Fica aqui embaixo aqui, velho Tem, mano, tem que perguntar 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 Tem, mano Caralho, mano Vou lá ver Caralho, mano E o da Grog ganhou na loteria, mano Ganhou mesmo, tá ligado? Fica maior sombra lá, já viu, mano Caralho Coé, mano Porra, maior parada Se vai chovando É só ficar perto dela Que nem me molho É Futebol, né, galera É, mano O Brasil ganhou, né, mano Ganhou Ganhou Botar a Argentina pra voltar pra casa É, mano Celo Ah, mano, mas porra Ganhou, mas ganhou, né, mano Olha ele ali Que porra é essa, mano? Barulho aí, mano Que porra é essa aí? Tá porra, bora, orelhão Tá porra, mano Que pariu Passada principal não, porra Caralho Cadê, mano? Olha aquele boladão, mano Vai, o comédia Não pode roubar essa porra, não, mano Volta pra voltar, mano Volta pra voltar de ré, mano Que pariu, mano Corre, mano Corre, jantar A atividade de luta do radian, mano Que pariu, mano Caralho Ai Que vagabundo Aquele GPS lá Daquele comédia lá, mano Aparece uma biscana, mano Que pariu, mano Esse águia aí sobre o mundo que é foda Tá ligado, mano Pra passar nada não, mano Cadê o cano ali, mano? Caralho, mano Tá que pariu, mano Essa porra vai dar ruim, mano Essa porra, mano Caralho O cara desceu aqui Porra, mano Morreu, cara Ai, ai, caralho, mano Que pariu, mano Caralho, o cara pousou água aqui dentro, mano Ficando a filha da puta, mano Caralho, fica aqui na atividade aqui, mano Tá que pariu Jogado aqui Caralho Filha da mãe Que pariu, mano Explodiu Caralho Caralho Deu Vai dar ruim isso aqui, mano Caralho, mano Olha os canais lá de baixo, mano Caralho, mano É melhor nós meter o pé, mano Recuar, recuar, mano Que essa porra vai dar ruim, mano Explodiu o bagulho aí Vai dar ruim, mano Tá que pariu, mano Que merda, mano Caralho O tio meteu o pé, mano Recuar pra dentro de alguma casa aqui, mano Traz uma casa de morador Por causa da ralagemzinha, mano Que porra Ó O seu Jorge aqui, mano Bora, bora, seu Jorge Abre a porta da casa aí Bora, 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 mano Bora, porra Bora, bora Bora, mano Deixa aí de lado Bora, bora, bora Bora, mano, bora Bora, bora Bora, bora 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 Obrigado.